Leidiane tem 32 anos, é casada, tem três filhos e está desempregada. O marido é mestre de obras e nem sempre tem serviço. A vida não estava nada fácil para essa família. Mas agora tudo mudou. A Leidiane foi a ganhadora de um ano de compras grátis no supermercado Estatico e do presentão da construção da Irmão Soares, na edição de número 78 do Balanço Geral nos bairros. No momento eu não estava acreditando, agora sim, que foi cair, que eu fui a ganhadora, estou muito feliz. Muito bom, porque agora o que eu gastava com a compra, vou economizar e depois vou fazer outras coisas. Leidiane é caprichosa, gosta da casa arrumada e de fartura na mesa. Mas há tempos não se via isso por aqui. Mas tudo ficou para trás. Durante um ano, ela vai fazer as compras do mês, tudo por conta dos supermercados Estatico. Nas suas mãos está o cartão que vai ser entregue à Leidiane e que vai garantir a ela um ano de compras grátis. Mas é um ano mesmo? É um ano mesmo, a partir da data de hoje. Ela pode ir em qualquer rede da loja Estatico e escolher os itens que está passando no caixa. Qualquer coisa? Qualquer coisa. Qualquer item que nós vendemos na loja. E para ela comprar, chega em qualquer loja, apresenta o cartão e o que mais? Apresenta o cartão, documento pessoal e ela será muito bem atendida. E por sinal, a Leidiane está aqui. Leidiane, chega para cá. Leidiane, aqui está o gerente que vai te entregar o cartão da felicidade, podemos chamar assim. Olha só, esse é o cartão que vai te dar direito a um ano de compras grátis. Você pode começar a fazer a compra a partir de agora. Estou muito feliz, muito obrigada. Então vamos? Vambora. E a Leidiane estava me contando que já faz mais de um ano que ela não faz uma boa compra. E a partir deste mês, começa a rodar o reloginho, hein? É um ano de compras grátis. É mole ou o que mais? Não, muito bom. Estou muito feliz. Olha só, vai começar por onde? Pelo arroz. Então vamos pegar o arroz. Isso mesmo, Leidiane. Arroz, bolacha, carne e muito mais. Ufa! Carrinho cheio. Já encheu o carrinho, Leidiane? Já, sim. Estou muito feliz. Obrigada. Como é que está o coração de mãe? Porque você tem três filhos. Sim, está mil. E aí vai ter até uma comidinha especial hoje para eles. O que você vai preparar? Uma lasanha. De quê? De presunto e queijo. Hum, isso é bom, hein, gente? E olha só, o carrinho está cheio. Que bom, hein? Parabéns para você. Obrigada. Agora está com a vida mudada, transformada. É um ano de calma, um ano tranquilo e comendo bem. Sim, estou muito feliz. Muito obrigada. E ela só fala que está feliz porque é o sentimento que você tem no coração, né? Sim. É felicidade demais? Muita felicidade. Ah, mas tem uma coisa. Não acabou, não. Sabe onde a gente vai agora? Na Irmão Soares. Eita, nós! E você vai poder escolher o material que você quer usar, as coisas de acordo com a sua vontade para começar a construir a sua casa. Bacana demais, né? Muito bom. Então vamos lá? Vamos. Primeiro a gente vai passar no caixa para poder só mostrar o cartãozinho e ir embora sem pagar. Aí é bom, hein? Muito bom. E aí de lá a gente vai lá para o Irmão Soares. Essa goiana da cidade de Jussara mora de aluguel em Goiânia, mas exibe orgulhosa a escritura de um lote que já tem em Aparecida. E para melhorar a vida ainda mais, ela vai construir uma casa novinha com a ajuda da Irmão Soares. O presentão vem na hora certa, né? Ela está morando de aluguel, tem a escritura já do lote, não tinha como começar a obra, né? Com o que ela vai ganhar aqui e já escolher, já dá para ela levantar, cobrir e já quase mudar para dentro, né? Agora é só alegria para ela, né? Valeu a pena ir lá participar do Balanço Geral. Irmão Soares, juntamente com o Balanço Geral, já beneficiou mais de 100 famílias, né? Então, assim, é um número muito expressivo. Vale a pena ir lá participar todas as vezes que for convocado o público, né? E a loja que a Leidiane escolheu foi a Irmão Soares, da Avenida Pio 12, no setor rodoviário, para poder escolher aí os materiais de construção para começar a construir. Deu uma paradinha aqui no porcelanato? Já está de olho na Casa Nova. Sim, agora eu vou poder construir com materiais de qualidade. Está feliz? Muito feliz. Então, se você aí de casa também quer mudar de vida, acredite em seus sonhos e participe do próximo Balanço Geral nos bairros. E quem sabe, pode ser você o próximo sorteado ou sorteada.